...para compartilharmos com a amada igreja. Apocalipse capítulo 6, versículo 1, versículo 1 ao versículo 10. Eu vou ler para ganharmos tempo. Diz assim a palavra do Senhor. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos quatro animais que dizia, como em voz de trovão, Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, Vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal, Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia, Uma medida de trigo por um dinheiro, e três medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado o poder para matar a quarta parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar, as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus, e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue, dos que habitam sobre a terra? Quantos podem dizer amém? Amados irmãos, em primeira instância, em primeiro momento, você pode até se questionar por quê? Uma leitura no livro do Apocalipse, visto que o culto hoje é de cunho jovial, é voltado para a mocidade. Os congressistas hoje são jovens. Mas eu acredito, amados irmãos, como Paulo disse a Timóteo, toda escritura é divinamente inspirada. E Pedro, em sua primeira carta, diz que todo escritor que foi usado por Deus para escrever a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, cerca de 40 homens, em lugares diferentes, distintos, em situações distintas, escreveram durante 1.500 anos a palavra de Deus e foram inspirados pelo Espírito Santo. E a profecia não foi de particular interpretação, mas Deus usou os seus escolhidos para escrever a palavra e deixar uma mensagem para o homem. E eu creio piamente, completamente, que a palavra de Deus, por si só, ela causará um efeito necessário em cada coração. Pois assim diz a palavra do Senhor, assim será, toda palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo a que a enviei. Pois bem, alguns hesitam em ler, em meditar, em estudar o livro do Apocalipse. Ainda existem pessoas que têm receio, têm até medo de ler o livro de Apocalipse, mediante a grande quantidade de símbolos, de imagens, de figuras, de algumas criaturas, que até, em dado momento, são horripilantes. Mas, amados irmãos, o livro de Apocalipse, ou este livro da revelação, que Deus usou o apóstolo João para escrever, quando ainda estava isolado, enclausurado na ilha de Pátimos, é um livro que contém uma linguagem escatológica, ou seja, traz contido nele a doutrina das últimas coisas. Neste livro de Apocalipse, podemos enxergar que algumas coisas já aconteceram, outras estão acontecendo neste momento, e algumas estão reservadas, preparadas, para acontecer num futuro bem próximo. Por isso que é de suma importância, cada crente, cada cristão, cada servo de Deus, cada jovem, que é cheio do Espírito Santo, procurar se aprofundar e se esmerar no livro de Apocalipse. Ele traz uma linguagem apocalíptica, que os irmãos, na época de João, estavam habituados, estavam acostumados a ver. Observe o livro do profeta Daniel. O livro do profeta Daniel está cheio de figuras. A começar pela narrativa do sonho de Nabucodonosor, quando ele tem um sonho de uma grande estátua, e não sabia interpretar aquele sonho. Chamou um hebreu que estava no seu reino, por nome de Daniel. E Daniel, pelo Espírito de Deus, decifrou, destrinchou o que significava aquela estátua, que tinha a cabeça de ouro, tinha o peito de prata, tinha o ventre de bronze, e tinha as pernas de ferro, cujos pés estavam misturados, ferro e barro. E Daniel deu a interpretação, dizendo a Nabucodonosor, que aquela cabeça de ouro simbolizava o reino de Babilônia, que era o maior império do mundo antigo. O peito de prata era justamente o reino dos medos e dos peças. Por quê? Porque o peito alcançava os dois braços. Então, era uma revelação de que o reino posterior, o reino que sucederia a Babilônia, seriam os medos e seriam os peças. O ventre de bronze simbolizava a Grécia, com a égide, a liderança de Alexandre o Grande. E as pernas de ferro simbolizavam o império romano, que veio avassalador, destruindo todos estes outros impérios. Por fim, os pés de barro e de ferro simbolizando a política e a religião. Não se unem, não se misturam, não tem coesão. Pois bem, ele também vivencia ou vê em suas revelações, amados irmãos, alguns animais. Ele enxerga no livro de Daniel um leão com asas, simbolizando o reino de Babilônia. Ele vê um urso que defora o leão, simbolizando o império Medo-Persa. Ele vê também, irmãos, um leopardo, que simbolizava a Grécia. E por fim, um animal estranho, com dentes afiados, simbolizando Roma, como império opressor. Os irmãos daquela época, já estavam acostumados com os tipos de visões que estão aqui, no livro de Apocalipse. Apocalipse, quando lemos no Apocalipse, a besta que sai da terra, a besta que sai do mar, com dez cabeças, dez chifres, dez diademas, nada mais, nada menos, significa alguns impérios, alguns reinos, alguns governos. Simboliza, muitas vezes, governantes, líderes, que estão, amados irmãos, preste atenção, governando nos dias atuais, governando nos dias odiernos. Mas, neste capítulo 6, João, agora, vê um livro selado por dentro e por fora. No capítulo 5 e no capítulo 6, vemos um momento crucial da história. Vemos um momento cruciante da história. Vemos o ápice da história da humanidade, sendo descrita no capítulo 5 e no capítulo 6, do livro do Apocalipse. João é convidado a subir ao céu, e quando ele sobe, ele vê um livro selado, por sete selos por dentro e por fora. E o anjo, o ancião que o acompanha, diz, João, olha para este livro, ninguém aqui no céu, nem na terra, nem em qualquer outro lugar, tem poder, tem autonomia, tem autoridade, para sacar, pegar o livro e desatar os seus sete selos. A Bíblia diz que mediante aquela afirmativa, mediante aquela afirmação, João começa a chorar. Não existia querubim, não existia serafim, não existia anjo, nem arcanjo, nem nenhum outro ser vivente, cuja Bíblia descreve, que existe lá no céu, nem mesmo os anjos de guerra, os querunfes, que carregam o trono de Deus, tinha autonomia, para abrir o livro. O que significa este livro? Irmão Zaqueu, este livro é o contrato de pagamento, este livro, é o contrato, de possessão, de Deus para com a humanidade. E João começa agora a chorar. Mas o anjo trata de acalentar João, trata de acalmar João. Por quê? Porque no céu não é lugar de chorar. João estava chorando no lugar errado. No céu não é lugar de lágrimas, o céu é lugar de gozo, de alegria infinita. E o ancião diz assim, João, pare de chorar João, olhe para o trono, eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu. E é digno de abrir o livro e desatar os seus sete selos. Quando João olha para o trono, ele enxerga um cordeiro como havendo sido morto, que pegou aquele livro da destra do que estava sentado. Eita, que autoridade! Você precisa de uma ação deste cordeiro hoje? Você precisa de uma ação? Ele é um Cristo que toma ação, que toma atitude, que se levanta, que age. Aleluia! Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos. Por que o ancião diz assim, eis aqui o leão, e quando João olha, vê um cordeiro. Por quê? Por quê? Porque ele mesmo, tendo toda a autonomia, toda a glória, todo o poder, toda a majestade, toda a grandeza, toda a soberania, toda a onisciência, ele mesmo assim é humilde, ele não gosta de se revelar como leão, ele pode ser conhecido como leão, mas quem olha para ele, vê o cordeiro, vê as marcas, nas suas mãos, nos seus pés, porque por este sacrifício, ele nos garante a vitória. Olhe para o seu irmão e diz assim, tudo o que depender dele, será feito, será feito. Esta festa aqui não dependia dele? Não dependia dele? Olha ela acontecendo, olha a vida se rendendo aqui, olha nós sentindo a presença do Espírito Santo, olha nós falando em línguas estranhas, porque o que depender dele vai ser feito, vai ser feito, vai ser feito. você é conhecido como leão meu irmão, você tem força, você tem fibra, você tem garra, você tem atitude, mas não deixe ninguém conhecer você como leão não, quando olhar para você, que veja o cordeiro, que veja o cordeiro na sua vida, que veja o cordeiro, que veja o sangue do cordeiro, nos umbrais da tua porta, na tua família, na tua casa. Rapazes, me disseram que o irmão fulano é um leão, aí a gente já cria uma imaginação, eita, o irmão é ignorante, o irmão é bravo, o irmão é forte, não, quando conhece o irmão, vê que o irmão é sereno, vê que o irmão é manso, vê que o irmão é humilde, é sinal do cordeiro na vida dele, é sinal do cordeiro na vida dele, jovem que obedece a mãe, jovem que obedece o pai, quem sabe ele é um leão nos estudos, quem sabe ele é um leão, porque ele tem coragem, ele tem força, ele tem vigor, mas quando fala com ele, é Jesus, é Jesus, é Jesus reinando, é Jesus operando, é Jesus imperando, é Jesus direcionando, o cordeiro está aí, o cordeiro está aí, o cordeiro, o cordeiro, ele se assenta no trono, ele se assenta no trono, se ainda não assenta, dá lugar ao cordeiro esta noite, dá lugar, dá espaço para o cordeiro, se assenta no trono esta noite, você não está a mercê não, viu, você não está largado não, você não está ao bel prazer do adversário não, quem sabe ele pensou, que nós estávamos a própria sorte, largados, sem rumo, destorteado, porque o ancião disse assim, ninguém no céu, nem na terra, mas o contrato da tua vida, está na mão dele, o contrato da tua vida, está na mão dele, esse contrato, que é a tua vida, a tua vida que é escrita no livro, como Davi disse, tens os meus dias escritos no teu livro, a tua vida é dele, está na mão dele, é ele que tem o domínio, é ele que diz assim, eu mato, eu dou a vida, eu saro, e faço ferida, eu faço descer a sepultura, e faço tornar a subir dela, ele diz, eu tenho a chave da casa de Davi, eu abro e ninguém fechará, eu fecho e ninguém abre, quantos que já cantaram a tua derrota, quantos, quantos, quantos que já compuseram um hino, de lamentação acerca da tua vida, mas ele é quem tem o contrato da tua vida, na mão dele, é ele que diz, eu tenho a última palavra, eu tenho a última palavra, diz o Senhor esta noite, o adversário pensa que tem o domínio das coisas, mas quem tem o contrato de tudo é ele, e quando ele abre este livro selado por dentro e por fora, ele está dizendo, é hora de eu prestar contas, é hora de eu tomar vingança, daqueles que estão blasfemando, daqueles que estão no mundo de pecado, porque o diabo pensa que está possuindo, que está dominando, a bíblia diz, é verdade, em 1 João 5,19, que o mundo jaz no maligno, ele pensa, que como o valente está dominando, mas existe um mais valente do que ele, irmãos, existe um mais valente do que ele, Jesus disse na parábola, quem pode entrar na casa do valente, de manientá-lo, amarrá-lo e expulsá-lo, somente quem é mais valente, somente quem é mais forte, e o mais valente está aqui no capítulo 6 de Apocalipse, para dizer a João, eu vou tomar de volta a terra, eu vou tomar de volta ao mundo, o mundo me pertence, a terra e toda a sua plenitude é do Senhor, o mundo e os que nele habitam, a terra é minha, você sabia que como a igreja está gemendo, o mundo também geme? A bíblia diz, em Romanos capítulo 8, há cerca de três gemidos, o gemido da igreja, o gemido do Espírito, que é ele que intercede por nós, com gemidos inespremíveis, como não sabemos pedir, como convém, mas também existe, existe o gemido da criação, a terra geme com dores de parto, esperando a adoção, a saber, a glorificação dos filhos de Deus, a própria terra por si só, a natureza, os astros, o universo, está clamando por esta salvação divina, estão clamando, e se nós pudéssemos colocar os ouvidos no chão, para ouvir, e se ela tivesse pouca, a terra estaria dizendo assim, Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus, Maranata, Maranata, é o gemido da terra, é o gemido da igreja, é o gemido do Espírito, a terra clama, a terra pede, a renovação, quem sabe ela está dizendo assim, Jesus, Jesus, Jesus volta logo, para buscar a tua noiva, porque eu sei que eu vou ser restaurada, eu sei que eu vou ser transformada, em novos céus, e em nova terra, onde habitará a justiça, e nesta abertura dos quatro livros, Deus, nos primeiros quatro selos, permite, algumas ferramentas de juízo, para assolar a terra, penitente, ou mundo penitente, quando abre-se o primeiro selo, e o ancião convida, vem, sai de dentro do livro, um cavalo de cor branca, cujo quem está assentado, veste, uma roupa, branca, e ele recebe, uma coroa, e um arco, e a voz diz, que ele saiu, vencendo, e para vencer, meus amados irmãos, estamos na iminência, da volta de Cristo, e a Bíblia diz, que antes da volta do Senhor, será notória, a apostasia, o espiamento da fé, e também, amados irmãos, os sinais, da operação, de um ser, de um personagem, cuja Bíblia chama ele, de anticristo, apesar de estar, num cavalo de cor branca, vestido de cor branca, a cor branca, na Bíblia, é sempre atrelada, a pessoa de Deus, porque é sinônimo, de paz, este cavaleiro, ele traz, na sua mão, um arco, observe, que ele não carrega a flecha, ele só leva o arco, isso fala apenas de alcance, e a voz de Deus, que saiu, sendo, e para vencer, ele não irá conquistar, completamente, mas será um personagem, que surgirá, após a vinda de Cristo, entre as nações, para governar, principalmente, aquele eixo, do Oriente Médio, a Bíblia diz, no livro de Daniel, capítulo 7, versículo 8, na profecia de Daniel, que ele é comparado, aquela, aquela ponta, ou aquele chifre pequeno, que nasce naquele animal, a Bíblia diz em Daniel, capítulo 8, versículo 23, que ele será, um rei, feroz, a Bíblia diz em Daniel, capítulo 9, versículo 26, e 27, que ele fará, aliança com Israel, ele fará, fará aliança, com o povo de Abraão, capítulo 9, versículo 26, versículo 27, a Bíblia diz, que ele fará, uma aliança, de sete anos, ou de uma semana, porque aqui, se refere, às setenta semanas, do livro de Daniel, ele fará, uma aliança, com aqueles países, do Oriente Médio, a Bíblia diz, em Daniel, capítulo 11, versículos 36, e 37, que ele fará, falará, coisas grandiosíssimas, e blasfemará, contra o Altíssimo, e por que a cor branca, e por que o cavalo branco, é porque ele, tentará enganar, o ministério do engano, o ministério da mentira, que a Bíblia diz, que já opera, em 1 João, capítulo 2, versículos 18, a seguir, João diz, que muitos, já se tem feito, anticristos, muitos, já se tem colocado, contra o Evangelho, contra a pregação, do Evangelho, contra a igreja, de Cristo, estes, já são aqueles, que estão preparando, o cenário, o palco, para que este ser, para que este personagem, que receberá, influência, inspiração, do próprio Satanás, para liderar, para enganar, a Bíblia diz, amados irmãos, se ele, se vestirá, como um cordeiro, mas, falará, como um dragão, ele, ludibriará, as nações, ele, enganará, todos, firmará, um pacto, com Israel, mas, Paulo diz, amados irmãos, aos, tessalonicenses, em sua segunda missiva, capítulo 2, versículo 5, ao versículo 8, que, ele, será chamado, de, iníquo, será chamado, de, homem do pecado, filho, da, perdição, após, três anos, e meio, de pacto, conclamando, uma falsa paz, porque, ele, tentará, se parecer, com Cristo, mas, será, contra tudo, que se chama, Cristo, após, três anos, e meio, nesta semana, de sete anos, ele, romperá, a aliança, com Israel, e, promoverá, uma perseguição, em massa, ele, perseguirá, os, filhos, de Israel, proibirá, o culto a Deus, a Bíblia, diz, que ele, vai se assentar, em Jerusalém, no trono, de Salomão, pois, será, reerguido, e, dali, tentará, governar, como se fosse, Deus, como se fosse, um próprio Deus, a Bíblia, diz, também, meus irmãos, prestem atenção, porque, nesta noite, Deus, os trouxe aqui, para um despertamento espiritual, nesta noite, eu não vim brincar, nesta noite, eu não vim me amostrar, nesta noite, eu não vim aqui, dar uma de artista, porque, eu não preciso, se quiser aparecer, amarra uma chaca, na cabeça, e sai pelo meio da rua, aí, aqui não é lugar, de aparecer, mas, eu vim aqui, como boca de Deus, como porta voz de Deus, para dizer a você, que o tempo está afinando, a porta da graça, está se fechando, e não é tempo, de brincar, amados irmãos, a Bíblia diz, que o espírito, do anticristo, já opera, o espírito, do anticristo, a Bíblia, usa esse termo, anticristo, mas, no grego, é anômalos, que significa, anti-lei, nós estamos vendo, uma sociedade, que não respeita, mais leis, não respeita, mais as leis, não respeita, mais diretrizes, o certo, virou errado, o errado, virou certo, o amargo, se tornou doce, o doce, se tornou amargo, há uma inversão, de valores, há uma inversão, de conceitos, sem precedentes, há um espírito, de deboche, há um espírito, de anarquia, há um espírito, irmãos, de tanta, rebeldia, contra a palavra, de Deus, há um espírito, irmãos, que estão, levando os homens, a blasfemarem, a falarem, coisas horríveis, contra Deus, há um ceticismo, há um secularismo, há um relativismo, o que é isso, o que é certo, para você, pode não ser certo, para mim, e o que é certo, para mim, não pode ser certo, para você, o mundo, aí fora, não tem mais, verdade absoluta, meu irmão, e ainda, existem pessoas, que estão, desapercebidas, e eu ouço, alguns, dizer assim, ah, irmão, Zaqueu, se eu não for, no arrebatamento, se eu não subir, na primeira ressurreição, não tem problema, na grande tripulação, eu dou a minha vida, eu sou batizado, no meu sangue, eu dou a minha cabeça, para ser decolada, e assim, eu ganho a minha salvação, ei, desperta, esta mentira, de satanás, tem ludibriado, há muito, muitos, tem andado, de qualquer maneira, dentro da casa, do Senhor, mas, nesta noite, conserta teu altar, junta teus pés, Deus te trouxe aqui, para reatar, a aliança, a palavra de Deus, está cortando, esse veneno hoje, você vai subir, na primeira, você vai subir, na primeira, no toque da trombeta, como um relâmpago, que sai do oriente, e se mostra no ocidente, assim será, a vinda do filho do homem, vai ser como abrir, e fechar de olhos, sete milésimos, de segundo, mas, você vai estar, preparado, porque esta noite, Deus dá uma injeção, de ânimo, Deus recobra, as tuas forças, Deus reanima, Deus renova, promessas, esta noite, ele renova, ele renova, ele renova, ele renova, os teus dias, como antes, você está pensando, que essa anarquia, que está aí fora, vai continuar, este espírito, de deboche, vai durar, por muito tempo, Jesus vai colocar, um basta nisso, Jesus vai colocar, um ponto final, nisso, as taças, da ira de Deus, já estão esporrando, para derramar, sobre este mundo, e o que ele tem, de precioso aqui, é apenas a igreja, porque, a operação, deste anticristo, não está, avolumada, porque Paulo diz, que existe um, que está no meio, da igreja, e este um, é o Espírito Santo, o Espírito Santo, que está protegendo, está ladeando, está guardando, o Espírito Santo, cujo Paulo diz, que ele está adornando, preparando, uma noiva santa, uma igreja, sem mancha, sem rúcula, sem mancha, sem ruga, e sem coisa, sem semelhante, o Espírito de Deus, está sobre esta igreja, está combatendo o pecado, está dizendo não, a Satanás, está dizendo não, a esta geração ímpia, e perversa, está dizendo não, a prostituição, está dizendo não, ao sexo, antes do casamento, está dizendo não, às drogas, é o Espírito Santo, então, preserva o Espírito, preserva ele, preserva o Espírito Santo, eita, já tem jovem, dizendo assim, no íntimo, no íntimo, Jesus, não me deixe ficar, já tem jovem, que está orando assim, Jesus, eu não quero ficar, na grande tribulação, eu não quero, eu quero subir, eu quero subir, já tem gente orando assim, ore, 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 eu espero você orar, ore, ore, sim Jesus, agora, trabalha, trabalha, sim, ore mais, ore mais, intensifique, o Espírito Santo, está interpretando, está trabalhando, ele está dizendo, vai não, vai ficar não, eu já falei contigo aqui, eu te seguro, pela tua destra, eu te guardo, eu te amparo, eu te escondo, debaixo, das minhas asas, eu te comprei, eu te remi, chamei-te, dentre os mais excelentes, e te disse, tu és meu, eu dei o Egito, por teu resgate, Etiópia, e Seba, por ti, eu te chamei, dos confins da terra, eu te ungi, eu investi em ti, o meu Espírito, eu não vou te abandonar, eu não vou te largar, no meio do caminho, ora, 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 clama, agora, 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 sim, sim, tem jovem assim, dizendo, sim, Jesus, eu já sinto, eu já sinto, renovação, eu já sinto, os meus artérios, sendo molhados, pela água do Espírito, eu já sinto, os meus joelhos, molhando, no rio da graça, mergulha, mergulha agora, mergulha agora, você não vai ficar aqui, aleluia, 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 eu deixo você orar, eu deixo, ore, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, o Espírito Santo, está vindo e voltando, deste altar, porque neste altar, tem fogo, neste altar, tem brasa, neste altar, tem a presença do Espírito, eu sou apenas um sacerdote, que te conduzo, a adoração, este momento, você pode ser tocado, neste momento, você pode ser impactado, pela glória, pela glória, e começa agora, já, já, sinta a glória de Deus, já, já, sinta a presença, sinta a glória, sinta a presença, ai, Jesus, eu quero subir, está descendo graça está descendo o rio caudaloso, profuso do Espírito esta noite para encher a tua vida agora de refrigério, de convicção de certeza, de salvação a tua feira esta noite será alavancada, chicantada você vai sair daqui marchando marchando impetuosamente dizendo não não aquele namoro carnal não aquelas conversas profanas não, não, eu digo não Satanás, não, não, não eu digo não ao Espírito de Jezabel que quer fazer com que eu me deite na sua cama e que eu tenha uma tripulação eu digo não ao Espírito do anticristo que quer que eu deixe a minha esposa que quer que eu abandone o meu lar eu digo não eu digo não eu bato o pé eu não me curvo eu não me dobro eu sou geração eleita sacerdócio real nação santa da povo adquirir adore 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 a ele 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 eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito da terra da servidão abre bem a tua boca que até enxerei seja cheio, 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 já, já estão querendo empurrar de goela abaixo pra mim e pra você e dizer e incultar na minha mente que é normal que é normal não, isso é normal é anormal e eu não vivo na anormalidade, eu vivo em duas dimensões eu vivo na normal, que é no âmbito natural eu vivo no mundo físico, pois eu sou ser humano e vivo no âmbito sobrenatural que é a dimensão de Deus a dimensão do diabo é anormal mas eu vivo na sobrenatural ou seja, eu vivo no meu normal e vivo no normal de Deus e o normal de Deus é sobrenatural milagre pra ele é normal milagre pra ele é comum ele é perito em fazer milagre recebe, recebe você é normal e é sobrenatural você é daqui, você é cidadão do céu milagre agora o Espírito Santo ministra milagres, milagres, milagres curas caroços estão sendo repreendidos células cancerígenas estão sendo exterminadas em nome de Jesus Cristo agora agora e recebe alta do Senhor Jesus visita agora Jesus visita e ele diz eu sou Deus de perto sou Deus de longe diz o Senhor milagres milagres estão acontecendo agora milagres estão sendo realizados agora porque ele chama a existência aquilo que não existe a Bíblia fala sobre as três ou a trindade da agonia após o cavaleiro branco surgirá a trindade da agonia guerra fome pestes e doenças resultando em morte e o servo da morte o acompanha que é o Hades o inferno lugar de tormento em resultado da ação contra Cristo vem a guerra pois ele quebrará o pacto com os países do Oriente promovendo uma guerra em massa contra Israel onde a Bíblia chama esta guerra de Amar-Gedon será realizada no vale de Josafá conforme a Bíblia descreve ali a Bíblia diz que o sangue daquela guerra baterá nos freios dos cavalos por sete dias carregarão os corpos do resultado desta batalha só que a igreja amados irmãos não está esperando este cavaleiro branco que se intitula o anticristo ou a falsa paz muito menos a igreja está aguardando a trindade da agonia a guerra a fome e observe que o cavaleiro da fome carregava na sua mão uma balança isso significa desigualdade social na mesa dos ricos esbanja-se joga fora você sabia que um rico ele pode pagar até dois mil cinco mil quem sabe até dez mil reais numa taça de vinho se o vinho for um vinho curtido de muitos anos de barril ele pode pagar desembolsar esta quantia de dinheiro apenas por uma taça de vinho enquanto que na mesa do pobre falta tem escassez observe que já estamos vivendo esta desigualdade social uma medida de trigo por um denário três medidas de cevada por um denário observe que naquela época de João ele podia comprar com uma medida ou melhor com um denário vinte e quatro medidas de trigo agora ele só podia comprar uma com um denário ele comprava três medidas de trigo ou seja daria três vezes vinte e quatro medidas de cevada mas agora fechou-se estreitou-se e é o que acontece hoje quando a dona de casa quando você vai às sombras você tem que equacionar o seu dinheiro ou você leva um da melhor marca ou também não leva muitos da marca inferior é o que estamos vivenciando isso são prenúncios e já é a ação do anticristo neste sistema esse sistema babilônico que tem origem lá em Babel lá no capítulo onze de Gênesis a igreja não está esperando nenhum destes destes cavaleiros ou destas entidades de juízo mas a igreja está esperando um outro cavaleiro cujo livro de Apocalipse descreve ele no capítulo dezenove e ele vem montado num cavalo branco e o exército dos céus o segue da sua boca sai uma magunda espada de dos gumes e na sua coxa está escrito rei dos reis e senhor dos senhores enquanto o mundo está esperando um super herói isso é revelado nos filmes hollywoodianos cria-se o homem de aço o homem morcego enfim o homem isso o homem inseto o homem barata o homem isso o homem aquilo o mundo está apelando o mundo está clamando por um salvador mas a igreja tem o Cristo glorificado que lá em Patmos ele se revela a João a bíblia diz que João estava em Patmos lançado ali como indigente para ser devorado por alguma fera daquela mas ele diz que ouviu uma voz detrás de si que era a voz como o som de muitas águas e ele virou-se para ver quem falava com ele e ele viu um semelhante ao filho de homem com cabelos brancos como a lã branca com os olhos como chama de fogo com vestimentas brancas talares de linho fino um cinturão de ouro singido à altura do peito e os seus pés reluziam como latão reluzente como se tivesse saído de uma fornalha e ele disse João não temas eu sou o primeiro e o último eu que fui morto e revivi mas tenho nas minhas mãos a chave da morte e do inferno a bíblia diz que ele aniquilará o anticristo com o sopro da sua boca ele vai dizer assim sai daqui falsa paz porque agora chegou o príncipe da paz sai daqui anticristo porque agora chegou aquele que é chamado fiel e verdadeiro sai daqui pirata porque chegou agora o original Deus da paz vos santifique em tudo em todo o vosso espírito alma e corpo estejam plenamente conservados e irrepreensíveis para o dia da vinda do Senhor o Deus da paz o Deus que abençoa o seu povo com paz o Deus o Deus que te trouxe a Jerusalém celestial ao monte Sião as miríades e as miríades de anjos ao sangue de Jesus Cristo que fala coisas superiores ao sangue de Abel ao Deus que te trouxe para o reino de justiça e de paz você está em Jerusalém Jerusalém significa reino de justiça e de paz você não está no Egito você não está na Etiópia você não está na Grécia você não está em Roma você não está em outro lugar deslocado não Deus te plantou aqui você está no lugar certo na hora certa você está no lugar da promessa você está em Jerusalém em Jerusalém tem Pentecoste em Jerusalém tem fogo em Jerusalém tem vento em Jerusalém tem variedades de línguas conforme o Espírito Santo concede 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 você está em Jerusalém você tem paz se tem paz vai descer o avivamento sobre a tua vida esta noite se você tem paz tem derramamento do Espírito para a tua vida esta noite você está no lugar certo você está plantado no lugar certo ele diz assim a sua igreja em breve em breve a minha igreja porque eu sou o Deus da paz esmagará a cabeça da serpente debaixo dos seus pés é o Deus da paz seja cheio de paz seja cheio de paz esta noite ele diz aqui é raivos e sabe que eu sou Deus serei exaltado entre as nações serei exaltado sobre a terra eu te dou a minha paz esta noite eu não dou a minha paz como o mundo a dar o mundo faz passeata pela paz caiata pela paz greve pela paz mas é uma paz que está ligada quando tudo está correndo bem mas eu te dou a paz em meio a guerra eu te dou a paz em meio a luta eu te dou a paz em meio a aprovação eu te dou a paz nesse deserto você chegou aqui você chegou aqui cansado abatido você chegou aqui praticamente se arrastando mas você tem paz você conseguiu abrir os lábios e saudar teu irmão com a paz do Senhor porque a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos sentimentos em vosso coração em Cristo Jesus ele diz assim a guerra eu faço cessar as guerras até o fim da terra quebra o arco corta a lança queima os carros no fogo ele faz cessar a guerra a guerra as nações se embraveceram os reinos se moveram ao turbilhão de coisas a tua volta tentando te consumir tentando te tragar tentando te arrastar para o fundo do abismo mas ele diz eu faço cessar a guerra ele diz assim toda ferramenta preparada contra ti não prosperará diz o Senhor todo o arsenal do diabo que foi direcionado contra a tua vida eu faço apagar eu apago os dados inflamados inflamados do diabo esta noite eu fecho a tua sepultura eu quebro aquela forca a sepultura que abriram para ti eu o Senhor vou confundir a terra e não se preocupa não porque a fome também não vai chegar ele não vai deixar você desamparado você dá e abre a mão para receber eu vou suprir diz o Senhor eu vou suprir todas 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 as vossas necessidades não vais ficar envergonhada não vais ficar não vais ficar envergonhada não eu vou te honrar eu vou elevar a tua cabeça diz o Senhor eu vou te colocar em lugar de honra eu vou te tirar de trás das malhadas da casa do teu pai e vou te fazer assentar entre os príncipes eu vou sofrer o que precisa jovem para o teu ministério diz o Senhor eu vou tocar tocar no coração dos meus eu vou abrir porta dentro de porta eu vou aplanar os caminhos eu vou abater os montes eu vou nivelar as montanhas eu vou adiante de ti endireitarei os caminhos tortos quebrarei as portas de ferro despedaçarei os ferrolhos de bronze e te mostrarei tesouros escondidos eu tenho chamada recebe agora uma avalanche de graça uma avalanche de graça recebe agora o chamado recebe agora a vocação eu vou dar uns para profetas eu vou chamar alguns para pastores eu vou chamar alguns para evangelistas e aqueles que muitos dizem é pequeno ninguém vê eu vou chamar para ser doutor 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 é o é o menorzinho é o pequenininho mas vai entrar onde ninguém entra vai entrar onde ninguém entra vai tirar o comichão dos ouvidos de muitos porque eu chamo eu chamo eu vocaciono eu capacito eu vou enviar para as nações diz o senhor dos exércitos eu te dou recurso eu te dou recurso eu vou te dar recurso nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda aos meus anjos eu darei ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos para que não tropeces com teu pé em pedra eu vou te dar capacidade jovem escute a minha voz eu te darei capacidade pra você transformar pedras em altares te darás o leão e a serpente calcarás o filho do leão tu me invocarás eu te responderei livrar-te ei te glorificarei demando que derramo uma unção específica derramo uma unção proposta proposital derramo uma unção especial que desce que desce sobre a cabeça sobre a barba sobre a orla emerge completamente sim te apodera se apodera se apodera se apodera se apodera se apodera nova linguagem nova visão novo sentimento nova perspectiva novo horizonte novo sentimento agora diz o senhor agora 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 porque a minha nuvem está sobre este lugar para derramar sobre a minha igreja uma chuva copiosa torrencial de milagre meu vento está soprando diz o senhor estou tirando muitos daqui e estou levando para outro lado estou trazendo de lá para cá estou chamando do norte estou chamando do leste estou chamando do sul estou chamando do oeste estou conclamando dos quatro cantos da terra estou abrindo os ventos dos meus tesouros e abro as portas dos meus monseleiros agora sobre a minha igreja recebe diz o senhor agora recebe agora recebe comece entrar no mundo da fé o pastor me autoriza o pastor ronaldo me autoriza conforme ele me autoriza a orar para aqueles que ainda não são batizados com o espírito santo vem até aqui a frente em nome de jesus vem aqui a frente em nome de jesus a igreja por gentileza fique de pé nós já estamos encerrando continue na ligação do céu continue na afiação uma unção está sobre nós esta noite vem adorando vem adorando vem adorando vem adorando vem adorando vem adorando sim jesus sim jesus sim jesus sim jesus agora jesus agora jesus agora jesus agora jesus derrama derrama mais 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 não se escandalize com isso não irmãos isso é o poder de deus é o poder do evangelho depois de muito tempo eu caio em eu caia em em mim mesmo refletindo e me lembrei quantas vezes eu ia ao campo de futebol fazia chuva, fazia sol e ali gritava o nome de 22 jogadores com as pernas desnudas, correndo atrás de um pedaço de couro cheio de ar sem finalidade, sem propósito eu não estou aqui como que combatendo por nada eu não estou aqui dando soco no ar não, a palavra da cruz é loucura para os que perecem mas para nós que somos salvos é poder, é poder é poder, é poder é poder, eu não vim aqui com sublimidade de palavras mas eu venho aqui com poder com o poder do evangelho receba agora receba agora deixa o Espírito Santo te envolver deixa o Espírito Santo te envolver eu batismo com o Espírito Santo agora em nome de Jesus e você o Espírito Santo